Música Mique é clara para mim cubo Straight riba sem me tingani nabo turco Não que pape coi que é, pero não sai Ningo, não laga coi que é, não vim den a mim cubo Mobi sabe o nosso stress, me tem 9 de me sai Straight de trap, mami, trechando-me live Fur, me dá fur, me sou duro, se entende haters De lá de nosso curri, vai duro, mas rabo fater Segura, nossa salva, foi suposite os que Move-me, se move, passo uma xin com mique Mobi se brona, que derrosto, passou, não está a e-gumbe Ando mami, que derrosto, passo o tabo, só mique Hacendo tanto coquifo, com a mente riba bo Porta me tarda pra llamar bo, pero rosto co tabo Nga walkie con andamio, saco a meta de bo Nunca no lubida, mami, botime, loco Equipo com o botim, homo, pega riba me Mami, fanece, coi, dux, pega riba me Minda tem decoi, duro, passou de me coitá Corra aqui, mami, se dux, no lubida Tu segura, nossa salva, foi suposite os que Move-me, se move, passo uma xin com mique Mobi, se brona, que derrosto, passou, não está a e-gumbe Ando mami, que derrosto, passou, tabo, só mique Tuxi, sua com boda, tem manebo Tuxi, sua com boda, tem manebo Tuxi, un ambis, a me tuxi, dá pra mim, so Tuxi, sua com boda, tem manebo Tuxi, un ambis, a me tuxi, dá pra mim, so